Bom, hoje é dia 8 de março de 2022, é uma terça-feira, o mundo está de perna para o ar. Mas eu resolvi fazer essa sequência de vídeo, é uma playlist que eu vou fazer, porque eu tenho reparado que nos grupos, principalmente de compositores, aquele pessoal que faz música autoral, está havendo muita dúvida sobre distribuição de música autoral. É tipo assim, ah, eu estou colocando a minha música em uma plataforma digital e eles estão me pedindo o ISRC. O que é o ISRC? Como que eu consigo obter o ISRC? Ah, se eu publicar minha música no YouTube, ela já está registrada? Então, eu fico pensando assim, se a pessoa chegou a ponto de já ter a música pronta, composta, pronta, gravada, a ponto de já estar no momento de distribuir, o autor dessa música, o dono dessa música, o autor, ele já teria que ter conhecimentos básicos para fazer esse tipo de lançamento. Você vai lançar uma música sem saber o que é um ISRC? É uma coisa complicadíssima, pelo menos os conhecimentos básicos. Mas eu entendo também que as dúvidas são legítimas. O compositor é bom para compor e depois ele tem até uma certa pressa em divulgar essas músicas. E aí ocorre uma sucessão de erros que torna esse trabalho dele um pouco mais vulnerável, um pouco menos profissional, né? E existe gente que pode tentar se aproveitar de uma situação dessa, né? Então eu resolvi fazer uma playlist com assuntos básicos, muito básicos, de como é uma maneira um pouco mais profissional de distribuir a sua música. Quando a sua música chegar no ouvido da pessoa que está ouvindo lá em uma plataforma digital, você está seguro de que você fez essa divulgação de uma maneira mais lógica. e também se por acaso alguém que tenha mais acesso à divulgação, se interessar pela sua música, um outro compositor, um outro ator, ele veja que você não é um bobo, que você conhece pelo menos o básico de divulgação da sua música, né? Então eu vou pedir para você acompanhar, se você tem interesse nisso, acompanhe aí essa playlist toda, que vai ajudar. Mas eu lembro, são conhecimentos básicos, tá? Você precisa saber para você não se colocar em fria. E talvez, para caso a sua música realmente tenha uma grande divulgação, que você consiga surfar nisso com mais tranquilidade, ok? Então eu vou pedir para você acompanhar,